Agora a gente fala de uma operação da Polícia Federal em endereços ligados ao senador Capixaba Marcos Duval do Podemos. Os mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vou chamar a repórter Manuela Machado que acompanhou essa operação hoje, tem detalhes ao vivo. Boa noite Manuela, quais foram esses endereços que a polícia esteve hoje? Boa noite Isabela, boa noite a todos. Foram três mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal em Brasília, no gabinete do senador Marcos Duval e também aqui no Espírito Santo, em Vitória, na capital. Que foi na casa dele, no prédio onde ele mora, na Mata da Praia e também no escritório, na Praia do Canto. E por volta de cinco e meia da tarde, nós vimos o momento em que os policiais federais saíram do prédio na Mata da Praia, em Vitória, ali em frente a Dante Michelini, na Praia de Camburi, quando eles saíram com esses malotes e uma mochila. Saíram, o porteiro não confirmou se o senador estava em casa nesse momento, mas uma vizinha disse que sim, que ele estaria. Inclusive, o senador Marcos Duval está fazendo aniversário hoje, faz aniversário, completa 52 anos. O próprio assessor confirmou que ele estava, que ele está aqui em Vitória, provavelmente para comemorar o aniversário com a família. E também ele tem um lançamento de um livro amanhã, que ele confirmou a presença no lançamento desse livro. E a Polícia Federal não se pronunciou, não parou, não conversou sobre o fato, também não confirmou se o senador estava em casa ou não. A Polícia Federal, inclusive, tinha pedido, feito pedida de prisão do senador, mas o ministro Alexandre de Moraes negou esse pedido de prisão, mas exigiu que o senador preste depoimento à Polícia Federal a qualquer momento, e ele deve prestar mesmo a qualquer momento esse depoimento para esclarecer os fatos. A princípio, a informação que nós temos é que o senador, ele tinha postado nas redes sociais algumas informações sigilosas, referente aos atos golpistas de 8 de janeiro, e ele também, em fevereiro deste ano, ele acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de organizar uma reunião no final do ano para propor o envolvimento do senador em um plano de golpe de Estado. O próprio Twitter, também, do senador, aparece aí o recado de que a conta foi retirada por decisão judicial, por causa dessas mensagens que ele teria colocado. Então, a gente, o assessor também disse que, por enquanto, o senador Marcos Duval não vai se pronunciar sobre o fato, e vamos aguardar se ele vai prestar depoimento ainda hoje, ou se ele presta depoimento na sede da Polícia Federal amanhã. Isabela? Perfeito, Manoela. Então, Manoela acompanhou durante a tarde essa operação, né? A Polícia Federal disse que não vai se pronunciar por enquanto, são informações que a gente vai colhendo, né? Ao longo do dia, com esse trabalho da equipe de reportagem também, e através de fontes. Aí a gente vê imagens colhidas pela nossa equipe de reportagem no prédio onde o senador mora, na Orla de Camburi. E é isso, são informações que estão sendo investigadas pela polícia. Ainda está sendo analisada toda a situação, por isso que o celular dele foi apreendido, computador, pendrive. Então, todas essas análises serão feitas e em breve a gente divulga mais informações. Muito obrigada, viu, Manoela, pelas suas informações também.